Na sessão plenária da quarta-feira, o deputado Gustavo Neiva, do PSB, manifestou preocupação com recente pesquisa divulgada pelo PNAD, que mostrou que 65% dos piauienses não concluíram o ensino médio. O parlamentar atribui isso à falta de investimentos do governo no setor. Durante a sessão, o deputado Franzé Silva, do PT, repercutiu sobre a audiência pública realizada na Assembleia, que tratou sobre a regulação dos pacientes públicos do Piauí. Hoje nós temos dois sistemas funcionando, o sistema de regulação do governo do estado do Piauí e o sistema de regulação da Prefeitura Municipal de Terezina. E esses sistemas não são integrados. Isso gera uma série de problemas na hora do atendimento das pessoas que precisam da rede de saúde pública estadual e municipal. Nós fizemos a proposição que seja criada uma lei que cria regulação estadual, unificando não só a regulação da Prefeitura de Terezina, como a regulação do estado do Piauí e a regulação dos outros municípios. Nós temos que forçar, inclusive, os outros municípios a se organizarem no atendimento de saúde. Não pode ficar somente na rede estadual e na rede de Terezina o problema dos 223 municípios. Na tribuna, o deputado Varton Lacerda, do PT, comentou sobre o fechamento de uma grande empresa na área de construção civil, que fechou as portas após 10 anos de assistência na região do município de Fronteiras. A fábrica que chegou em sua capacidade de produção, chegando a produzir 60 mil sacos de cimento por dia, empregando aproximadamente mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos, naquela região de Fronteiras, Pionono, São Julião, aqueceu o comércio. A fábrica produzia 60 mil sacos por dia, não conseguia atender a demanda da região e fecha. O que faltou? Por que fechou? Estou propondo uma audiência pública nessa casa, onde nós vamos convocar, pedir o comparecimento do governo do estado, do secretário de Minas e Energias, vamos chamar o pessoal do SEBRAE, do SENAI, vamos chamar os proprietários da fábrica e os prefeitos da região. O deputado Bessado, PP, comentou sobre os avanços na educação no município de Oeiras. Há uns dias atrás eu ocupei a tribuna falando dos avanços da educação no município de Oeiras e que essa semana, mais uma vez, eu usei o espaço dos dois minutos para informar toda a população piauiense que o ex-deputado federal, o jornalista da Globo News, o ex-deputado federal Fernando Gabeira, estava na cidade de Oeiras, exatamente, fazendo uma reportagem, falando, tratando dos avanços da educação no nosso município, que já foi destaque também do jornal É o País. Então, assim, a gente fica muito satisfeito em receber a visita do ex-deputado federal, o jornalista, e, mais uma vez, é mais uma prova de que as fronteiras da educação da nossa atual gestão têm se destacado e têm levado o nome de Oeiras para todo o Brasil. E a deputada Tereza Brito, do PV, solicitou por meio de requerimento encaminhado à SDU a recuperação da iluminação pública da Praça Saraiva, no centro da capital. A Praça Saraiva é uma das praças mais bonitas de Teresina, bastante frequentada, inclusive tem um ponto de ônibus do lado, e tem o colégio de Ocesano em frente, tem a catedral, nossa catedral Nossa Senhora das Dores, onde tem missa todos os dias, onde tem muitos frequentadores, então é muito importante ela ficar bem iluminada para a população de Teresina.